Essa música tá viralizando nas redes sociais e acabou virando um meme. Mas quem é ele? Quem canta essa música? Continua aqui no vídeo que eu vou te contar tudo sobre essa música que acabou virando um meme na internet. Tudo começou quando esse rapaz foi no The Voice e cantou a música viral. Na verdade, esse rapaz não foi no The Voice não. Até porque isso se trata de uma montagem feita pela conta do White or Crazy no TikTok. E o vídeo desse rapaz conta com mais de 26 milhões de visualizações. E querendo ou não, esse rapaz que fez essa montagem indo no The Voice fez essa música ser mais reconhecida ainda. E com isso, as pessoas ficaram muito curiosas pra saber quem de fato canta essa música que tá viralizando na internet. Jaime Oliveira Moraes, mais conhecido como Pedrinha Moraes. E é de Goiás, e dono da versão em português, que vem viralizando na internet nas últimas semanas. Ele fez até mesmo um vídeo agradecendo a todos. Aô, galera animada, aqui é o Pedrinha Moraes na voz, né? Estou aqui no estúdio RF do meu parceiro Frau. Desde já estou passando pra agradecer de coração a todo mundo, né? Que tá compartilhando meus vídeos, tá criando vídeo também, gente. Massa demais. Agradecer a todos mesmo, pessoal do TikTok, do Instagram. Gente, vamos seguir lá no Instagram. Seguir o Pedrinha Moraes no Instagram, né? Desde já, gente, eu agradeço a todos vocês por tudo aí. É só gratidão mesmo, só Deus na causa. Muito obrigado a todos, viu? Mas quem canta a música original? A música original é do Skatman John. Essa canção, além de ter sido um sucesso arrebatador, tinha como objetivo inspirar crianças que também enfrentavam a gagueira, incentivando-as a superar essa adversidade. Infelizmente, o legado de Skatman John foi interrompido precocemente em 1999, aos seus 57 anos de idade. Ele faleceu devido a um câncer pulmonar. O Jamie, ou melhor, Pedrinha, tem Instagram e já conta aí com mais de 37 mil seguidores. E ele também tem um canal no YouTube, aonde ele posta as suas músicas. E vendo as suas publicações no seu Instagram, ele postou que a música pegou o primeiro lugar no Spotify Virar o Brasil. Agora me responde aqui nos comentários, você já conhecia o Pedrinho Moraes e a sua versão da música do Skatman? É isso, obrigado por assistir e até um próximo vídeo.